Ó, tô recebendo informação aqui, esse bicho aqui também anda aqui só, viu? Isso anda mais do que notícia ruim. Aliás, ele é a própria notícia ruim. É o Ronier. O Ronier tá me dizendo aqui o seguinte, que aqui no Oswaldo Cruz também se faz o teste rápido. Só que só pode ser pela tarde. Porque na parte da manhã, a moça que faz o teste rápido tá de férias. Dá pra você gritar um negócio desse? Dá raiva, não dá? Dá? Não, dá tá pra lá cara. Ai, pelo amor de Deus, eu vou te contar um negócio, rapaz. E a gente gasta uma grana, é imposto que não acaba mais nunca. Nunca mais eu botei o impostômetro. Ô, 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 Michael, pegue esse impostômetro, deixa ele aí no ponto. Uma hora você me diz assim, Léo, o impostômetro tá na tela. Só pra gente ver quanto já gastou agora em janeiro. Quanto a gente já pagou em janeiro. E quanto a gente vai pagar esse ano. Você vai ver o tamanho do... Não é fumo não, gente, o nome é outro. O tamanho do relho que vem nas nossas costas aí. Você vai ver. Daqui a pouco vai ter aqui o tal do impostômetro. Tá aqui na tela? Então tá, ó aqui, ó. Sabe quanto nós já pagamos até hoje? De 1º de janeiro até hoje, 1º de fevereiro, 235 bilhões de reais. Tem Rondônia aí? Não. Se tiver Rondônia, já busca aí pra mim, que eu gosto de ver quando bota Rondônia. Se tiver Porto Velho, bota também que eu gosto de ver esse negócio. Olha aí. Bah, 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 Rondônia é embaixo, é aqui. Isso, vamos lá. Rondônia, nós já pagamos hoje 931 milhões de reais de imposto. Amanhã vai ser um bilhão de reais de imposto. É assim, é todo dia, a cada minuto esse negócio vai. Porto Velho, quanto é que foi aí? São Paulo não, Porto Velho. É, Porto Velho, tá aqui embaixo, olha aqui, ó. Joga aqui Porto Velho pra mim. Porto Velho, nós já pagamos até hoje 40 milhões, 251 mil, 244 e não sei quantos centavos. Tá aí, ó. É a gente pagando dinheiro pra caramba. Tem Jaru aí também? Não. Se tiver Jaru, joga aqui pra mim, por favor. Tomara que tenha. Não, eu vou ter que ir lá pra Jaru, porque... Jaru, você sabe como é que era de vez em quando? Tem aqui também. Ah não, aqui só tem capital. Só tem capital. É uma pena, uma pena. Uma hora dessa eu pego aqui. Eu vou pegar Jaru, vou... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Joga aqui Rondônia, isso. Rondônia, isso. Agora joga aqui, Jaru. Jaru, sabe quanto o pessoal de Jaru já pagou até hoje? 1 milhão 406 mil, 772 reais e 68 centavos. E é o seguinte, se você acabou de tomar uma cerveja aí agora em Jaru, se você tomou uma pinga, se comprou um massa de cigarro, botou gasolina no tanque, não importa o que você fez, você tá pagando imposto. Aqui, ó, não para não. É virando direto isso aqui, ó. E lá em Jaru, tô falando isso aqui, vamos lá pra Jaru? Vamos. O problema lá em Jaru é o transporte escolar. Não pagaram o transporte escolar. Ou pelo menos o pessoal tá dizendo que não pagou. Tão dizendo que atrasou as aulas por causa disso. É isso mesmo, né, Gisele? Você vai contar pra gente aí? Traz aqui, traz Jaru pra cá, viu aí? Põe na tela aí, Gisele, é com você, minha linda. As aulas nas escolas do município de Jaru devem começar no dia 13 de fevereiro. O atraso, segundo a Secretária Municipal de Educação, se deve a vários fatores. Entre eles, o principal, que é o transporte escolar. Dos 16 ônibus da frota própria do transporte escolar, apenas 6 estão em funcionamento e aptos para trafegar. Mas ainda assim, falta cinto de segurança, pneus e precisam passar por alguns ajustes na parte elétrica. Os veículos serão ainda submetidos a uma vistoria obrigatória. Como o transporte é compartilhado entre alunos da rede estadual e municipal de ensino, o calendário escolar foi ajustado. A Secretaria Municipal de Educação entrou em acordo com a Coordenadoria de Educação para que as aulas comecem no mesmo dia e nenhum aluno seja prejudicado. De acordo com o levantamento do censo escolar realizado no ano passado, as escolas do município devem receber quase 5 mil alunos do primeiro ao quinto ano, além do ensino infantil. Já as escolas do estado devem receber mais de 9 mil alunos do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, incluindo a educação indígena. Para atender toda essa demanda, as escolas passaram por revitalização. O município deve realizar um teste seletivo para a contratação de profissionais. O edital deve ser publicado depois do dia 6 de fevereiro, no site oficial da Prefeitura e nos principais canais de comunicação. As vagas nas escolas também são motivo de preocupação. Já não tem mais vagas nas escolas Jean Carlos Muniz, Aldemir Lima Cantanhede e Abraão Rocha. Só há vagas disponíveis nas escolas Maria de Lourdes e Menésio de Victo e nas escolas de educação infantil. Edital, edital, blau blau, blau blau, blau blau, blau blau, blau blau, é isso que dá. Edital de licitação, aí vem licitação, gestão, enrolação. Você aguenta um negócio desse? Aí você fala assim, isso aqui é Jaru, não, isso aí é Lai Jaru, é nada, é em tudo que é lugar a mesma coisa. Tudo que é canto é a mesma coisa. E agora fizeram o seguinte, tira o Renan, que já devia ter sido retirado, e bota o Eunício, o rico. Eunício, presta serviço. Eunício, senador da República, é lá do Ceará. Não é fácil não, o homem é rico. Tem dinheiro que eu vou te contar o negócio. Presta serviço para o governo. Onde você vê aí, vigilância armada, vigilância isso, vigilância aquilo, tá lá o Eunício. Antigamente era o Sarnei. Onde você vê, serviço da Petrobras lá, serviço terceirizado da Petrobras, tá lá o seu Eunício. Eu não te aguento não, meu nego. Tá duro, tá duro aguentar. Cidade Alerta Rondônia. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento. Cidade Alerta Rondônia.